Eu quero os dois braços do céu Pra quem vai fazer uma festa linda comigo E joga, joga, joga É amor É tanta amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Vê todo mundo Caruaru Tira o pé do chão É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Dá pra ver Vai ver Bateu a sintonia Explode Sobe Alegria 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 É amor É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito Essas mãos lindas em cima Essas mãos lindas em cima Essa festa massa Maravilhos É amor Felicidade 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 transbordando em mim Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que eu sinto esse momento Chegou o dia que caruaru Joga pra cima Dá pra ver Vai ver Vai ver Bateu a sintonia Eu quero lá no céu Que nem balão Eu Alegria 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 Tira o pé do chão Pula Eu quero ver Vai que nem balão Vai lá no céu Alegria 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 Te amo Alegria Alegria Para não Para não Para não Para não Para não E assim Não quero desgrudar É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo É pra vocês esse show, hein? Volta pra cima! Avalou, avalou, sacudiu Coração é felicidade Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade Avalou, avalou, sacudiu Coração é felicidade Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade Você comigo é bispo, me deixa tão afim O pensamento me leva além Bastou você entrar Porque eu não quero desgrudar É bom parar o tempo Porque tem tudo pra dar certo É amor de verdade Não quero desgrudar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Já sei que não tem jeito Como é que é? Avalou, avalou, sacudiu Coração é felicidade Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade Avalou, avalou, sacudiu Coração é felicidade Coração é felicidade Coração é felicidade Coração é felicidade Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade Avalou, avalou, sacudiu Coração é felicidade Coração é felicidade